Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos! Começando o RIC Rural deste domingo, 30 de junho de 2024, com esses assuntos. Padre do Noroeste do Estado faz leilão de um galo e viraliza no TikTok. Um fiel trouxe e falou, padre, se eu te der um galo, o senhor leilou a ele? Eu falei, claro! Aí ele apareceu com esse galo índio. Oferta de peixe precisa aumentar pelo menos 13% e o Paraná tem alto potencial de produção da proteína. Se o lago for muito pequeno, o risco de perder essa tilápia no inverno é grande. Londrina foi sede da reunião da Rede de Laboratórios para a Recomendação, padronização e difusão de tecnologias de inoculantes microbianos. É um insumo biológico que o produtor brasileiro já usa há muito tempo, principalmente no caso da cultura da soja. Com produção de carnes, leite e ovos em alta, a agropecuária do Paraná bate recordes. Nós no Estado do Paraná temos 34% de toda a produção brasileira, assim como somos líderes também na exportação de frango do Brasil. A segunda reportagem da série Cooperativismo, celebrando a força da união em prol do bem comum, vamos mostrar a história da industrialização da cooperativa Coamo. Compramos o primeiro moinho de trigo para industrializar o trigo e aí começamos a fazer farinha, bem lá no centro da cidade. E no sabor da terra, receita do bolo tentação. O programa RIC Rural deste domingo está no ar. Bom, gente, vamos começar o programa de hoje mostrando que um padre de Alto Paraná, no noroeste do Estado, fez o leilão de um galo em uma festa da igreja. E o vídeo viraliza no TikTok. O lance vencedor foi de R$ 400,00. Vamos ver. Você, com certeza, já viu uns bichinhos desses por aí? Pequenininhos, fofinhos, se acabando na ração e que no futuro vão se tornar belos galos ou galinhas. Mas você sabe quanto custa um pintinho? R$ 14,00. Se eu levar por R$ 20,00, por exemplo, está caro. Está caro, eu entendi que está caro. Mas, ó, eu estou para te dizer que, na verdade, o preço de um pintinho como esse ou de uma ave já adulta depende muito do comprador, mas, acima de tudo, do vendedor. Por exemplo, nas mãos do padre aqui de Alto Paraná, um bicho desse não sai por menos de R$ 400,00. Calma que eu vou te explicar essa história. Esse aí é o padre Silvio da paróquia Santo Antônio de Pado. E todos os anos, na festa do padroeiro, acontece um leilão com itens doados pela comunidade para ajudar nas obras da igreja. E adivinha o que foi que a comunidade doou dessa vez? Um fiel trouxe e falou, padre, se eu te der um galo, o senhor leilou a ele? Eu falei, claro. Aí ele apareceu com esse galo índio. Ele falou, fica tranquilo, ele é manso. Falei, então dá o bicho aqui. Agora, ó o tamanho do galo nas mãos do padre. A raça é conhecida como galo índio gigante. No dia do leilão, foi feito esse vídeo do padre, que tem mais de 1,90m, levando o bicho pelo meio do salão, passando de mesa em mesa. Imagem que viralizou na internet, deixando padre e galo famosos. A gente vai, se envolve no leilão, não tanto de gado, porque aí tem um pessoal mais especializado. Claro que a gente fica por ali. Mas aqueles de prenda pequena, bolo, pudim, no caso galo, geralmente o padre que vai ali no meio das pessoas, enquanto isso a gente vai cumprimentando as pessoas, conversando, falando um oi. Então a gente costuma fazer isso. O inusitado não foi estar ali fazendo isso, foi a viralização. Eu falo que o diferencial foi aquele galo índio, né? Mas a tática deu certo. E a ave, além de ficar famosa, provavelmente se tornou o galo índio mais valioso do Brasil, porque o maior lance por ele foi de 400 reais. Aliás, o fiel comprou, pagou, mandou leiluar de novo e o galo foi vendido mais uma vez. Tem pessoas da comunidade que já tem esse costume de fazer isso, né? Para ajudar mesmo, porque sabe que aquele recurso que a gente consegue nesses leilões, na festa, é para as obras da igreja. Então foi ali, dando lance, lance e uma pessoa arrematou. Quando a gente foi levar, ele falou, não, não, eu estou doando de novo. E aí foi de novo. Aí o segundo que arrematou aí, ele ficou com o galo. E agora, graças ao galo e ao padre do leilão, as obras da igreja, que já tem 72 anos, vão continuar. Ou seja, no fim, deu tudo certinho. Quer dizer, não sei se deu certinho para o galo, né? O galo, eu acredito que sim, porque agora que ficou famoso, eu acho que eles vão guardar ele e falar, ó, esse é o galo do TikTok. Como não viralizar, né, Roso? Pois é, espirituoso esse padre, né, César? Pois é, olha, foi criativo, né? Bem bacana. Bom, e um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura aponta que a oferta de peixes precisa aumentar pelo menos 13% na América Latina e no Caribe para atender a demanda do crescimento da população. Pois é, em regiões como Curitiba, onde o clima é mais frio, a piscicultura é quase impossível. Mas outras regiões do estado se destacam na produção e podem ajudar o país nesse desafio. Vamos ver. Psicultor, há mais de 30 anos, Adalto se dedica ao mercado de alevinos. A criação de filhotes engloba cerca de 20 espécies, incluindo as tilápias. Embora seja a principal consumidora de tilápia do Paraná, Curitiba não é forte na produção do pescado. Um dos obstáculos é o clima. Em Piracuara, este produtor investiu em 14 tanques dentro de uma estufa de 2.500 metros quadrados. A intenção era produzir 10 mil quilos de peixe por mês. Três anos depois, por conta do frio, restaram apenas três tanques. Se o lago for muito pequeno, o risco de perder essa tilápia no inverno é grande. Lago pequeno, pouca água, gela muito e uma geada forte pode matar os peixes. Cenário bem diferente do que se encontra na região oeste. Para se ter uma ideia, na região são 190 mil tilápias processadas por dia. É o maior volume da América Latina. Números que contribuem para que o Paraná seja destaque na produção nacional. Em 2023, com 213 mil toneladas, o estado foi responsável por 24% da produção total do país. Entre 2020 e 2023, a piscicultura paranaense avançou 611% nas exportações. E essa produção está concentrada na região oeste, Toledo e Cascavel, onde tem as cooperativas Cevale e Copacol, que representam mais de 80% de toda a produção do estado. Mas será que esses números são suficientes? Afinal de contas, os benefícios do peixe para a saúde fazem com que a procura por pescado seja cada vez maior em todo o mundo. O peixe é um alimento de alto valor proteico, então ele tem bastante proteína. E diferente das carnes de frango e de boi, eles têm uma maior quantidade de gordura saturada e uma maior quantidade de gordura insaturada, que seria uma gordura de melhor qualidade para a gente. Os desafios na produção de pescado são mundiais. Uma das principais preocupações é garantir que as atuais taxas de consumo sejam mantidas lá em 2050. Quando a população mundial deve chegar a 9 bilhões e 700 mil habitantes. Com isso, estima-se que seja necessário ampliar a produção de peixe de consumo em pelo menos 13%. A questão é, o Brasil tem condições de ampliar a produção? O impeditivo muito forte para o crescimento da atividade é a parte legal, ambiental. A parte de água, principalmente, questão de legalização, outorga, licenciamento. Bom, gente, cai a comercialização do feijão no Paraná. Vamos aos preços agrícolas. Mercado Agrícola, oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O café em coco, 20 reais e 92 centavos o quilo. O café beneficiado, 1.280 reais a saca, a preços, em Maringá e Londrina. O arroz, 150 reais a saca, em Paranavaí, em Humuarama, 160 reais. O feijão garioca, 220 reais a saca, em Cascavel, 230 reais em Ponta Grossa. E o feijão preto, 300 reais a saca, em Ponta Grossa, 240 reais em Cascavel. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos, mostrando que Londrina foi sede de reunião sobre tecnologias de inoculantes microbianos. Você vai ver também que produção em alta de carnes, leite e ovos, a agropecuária no Paraná bate recordes. E ainda hoje, a segunda reportagem da série Cooperativismo, celebrando a força da união em prol do bem comum. Vamos mostrar a história da industrialização da cooperativa Coamo. E no sabor da terra, gente, só o nome já diz tudo. O bolo tentação. Bom, gente, estamos de volta. E agora você vai ver que Londrina foi sede da 21ª reunião da Rede de Laboratórios para a recomendação, padronização e difusão de tecnologias de inoculantes microbianos de interesse agrícola. Pois é, professores, pesquisadores, representantes da indústria e do comércio da agricultura, discutem o desenvolvimento tecnológico desses inoculantes para a cultura da soja. Acompanhe. O gás mais abundante da atmosfera é também o principal responsável pelo desenvolvimento saudável das plantas. O nitrogênio já é utilizado na agricultura há anos, adicionado ao adubo tradicional. Mas as chamadas tecnologias inoculantes têm ganhado cada vez mais espaço, principalmente por causa do excelente custo-benefício. É um insumo biológico que o produtor brasileiro já usa há muito tempo, principalmente no caso da cultura da soja. Hoje, por exemplo, 85% dos produtores de soja usam um inoculante a cada safra. O pesquisador da Embrapa Soja é também o presidente da RELARE, reunião da Rede de Laboratórios para a Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologias de Inoculantes Microbianos. O encontro é promovido a cada dois anos e discute o uso de micro-organismos para o crescimento das plantas. Esses inoculantes vêm sendo melhorados ao longo dos anos. Então, em termos de melhoria de formulação, forma de aplicação, melhora de eficiência agronômica, trouxemos recentemente uma segunda bactéria no processo de inoculação, que é o Asusperilum, que a gente chama de, essa inoculação conjunta, nós chamamos de co-inoculação. Então, tudo isso acaba refletindo em aumento da eficiência do processo, aumento de produtividade e, consequentemente, mais retorno para o produtor, que é o que interessa no fim de tudo. O palestrante de abertura do evento, Solon Cordeiro Araújo, destacou a importância da inoculação microbiana para a cultura da soja. O grão de soja tem alto teor de proteína, proteína e nitrogênio. Então, ela precisa de grandes quantidades de nitrogênio. Então, nós temos duas formas de prover esse nitrogênio para a soja. Uma delas vem com um adubo químico nitrogenado, que é extremamente caro, poluente e requer muita energia fóssil para ser produzido. E, por outro lado, nós temos essas bactérias, que constam do inoculante, a bactéria bradirisóbio, que é uma bactéria que forma umas estruturas na raiz da soja, capta o nitrogênio do ar, porque nós temos uma quantidade incomensurável de nitrogênio do ar, inesgotável, né? Capta esse nitrogênio e transforma em uma forma química que a planta aproveita. Os dois dias de evento agregam pesquisadores, professores, técnicos, produtores rurais, representantes das indústrias, Ministério da Agricultura e Pecuária e outras entidades. Aqui vai se discutir nesses dois dias todo o panorama de inoculação no Brasil. E traçar rumos se houver falhas ou se houver novidades que tenham que ser incrementadas, tudo isso é decidido nessa nossa reunião aqui. E a produção agropecuária do Paraná continua batendo récordes. Segundo dados do IBGE, no primeiro trimestre de 2024, o nosso estado teve o maior aumento do país no abate de suínos. Quando o assunto é a produção de frangos, o Paraná é líder nacional. Também houve crescimento na produção de carne bovina, couro, leite e ovos. E Toledo é uma das cidades que mais contribui para esses resultados positivos. Nesta propriedade ficam quatro dos 21 aviários do grupo. Só daqui saem cerca de 240 mil frangos a cada 45 dias. Os animais abatidos abastecem o mercado interno e externo. E a tecnologia é uma grande aliada. A Jéssica consegue programar praticamente tudo com o celular, sem contar que toda a granja é monitorada por câmeras. O sistema pode ser operado de qualquer lugar do mundo. Para a gente está facilitando, porque a gente consegue se organizar aqui dentro dos barracões e dar prioridade também para fora, na parte da questão de biosseguridade. Porque hoje a gente tinha que ficar muito tempo dentro dos aviários, tendo que ficar fazendo a programação manual. E hoje a gente consegue fazer tanto pelo computador, como pelo celular. E isso acaba facilitando aqui para nós, para a gente poder dar a organização ali fora. Este é um exemplo de produção que faz com que o Paraná seja o maior produtor dessa carne no país. De acordo com o último levantamento do IBGE, o Estado fechou o primeiro trimestre de 2024 com 550,7 milhões de cabeças, ou seja, quase 4 milhões a mais que o mesmo período do ano passado. E dessa vez, estamos na contramão do restante do Brasil, que teve queda de 1,2% nos abates. Nós, no Estado do Paraná, temos 34% de toda a produção brasileira. Assim como somos líderes também na exportação de frango do Brasil. E o cooperativismo tem um papel muito importante na produção de carne e frango. Hoje, o cooperativismo do Estado do Paraná produz 40% de todo o frango produzido dentro do Paraná. Hoje, a diferencial hoje do Paraná, que praticamente grãos, toda a matéria-prima está aqui no Estado. Então, assim, acaba tendo a baratear o preço da matéria-prima. Então, por isso que hoje a gente vê uma grande concentração aqui. Outro destaque de janeiro a março foi a produção de carne suína, com um aumento de 6,8%, enquanto o país apresentou queda de 1,6%. Na região oeste, Toledo é destaque no setor. Incentivos do governo e cooperativismo são recursos essenciais para o alcance desses resultados. Temos produtores com capacidade para avançar e temos as empresas, que aqui estão também focadas nessa missão de produzir mais carne. O Estado também foi protagonista na produção de leite, com quase 900 milhões de litros, de couro bovino, com mais de 780 milhões de peças. E, por fim, a produção de ovos, com cerca de 110 milhões de dúzias, sendo o melhor trimestre da história. E quando se fala em tecnologia, a cobertura de internet ainda é um desafio para o produtor, mas que já se torna uma discussão importante, principalmente na agropecuária. O produtor muitas vezes tem internet na casa dele, mas o lugar que ele precisa muito é na granja, porque essa granja consegue conversar direto com o frigorífico, você consegue ter um controle maior de produção, de alimento, de saída, de doenças. Então, esse é outro desafio que o produtor tem, que a gente tem aqui, que o poder público tem que atuar muito, mas não só o município, o Estado e especialmente o governo federal, que é quem regulamenta tudo isso. E chegou a hora do Coisas da Roça! Vamos iniciar o quadro de hoje com o vídeo que o Marcelo de Souza, morador de Curitiba, nos enviou. Ele contou que esse é um morango do sistema aquapônico e que provavelmente são dois ou mais morangos que se juntaram e formaram um só. O Celestino Reis de Cambé disse que não perde o rique rural e até preparou uma das nossas receitas. Já a Odete, que mora em Apucarana, registrou a florada do pau-brasil. O Lauro Andrade e a Marlene Machado registraram a colheita de pinhão e milho em Ortigueira. A pequena Valentina, neta da Cristina, é apaixonada pelos animaizinhos da chácara. O pequeno Gabriel Rigo tem 13 anos e mora na região de Arapongas. Ele contou pra gente que a família está plantando soja no sítio Campinho. O Rodrigo Zago fez belas imagens da chácara da família em Alvorada do Sul. Já a Josélia José dos Santos registrou a sua colheita de acerolas. O Tião, que mora na região de Curitiba, também fez questão de registrar as flores que ele cultiva. Essa é a samambaia imperial da Helena Carvalho, de Curitiba. As orquídeas são da Rosalina Lopes, também de Araucária, e são realmente lindas. E finalizando o quadro de hoje com esse vídeo lindo que o Jeremias de Artalino, morador de Curitiba, enviou pra gente. Participe do Coisas da Roça você também. Mande um registro bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita. E mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. Estamos esperando aí a sua participação. Bom, gente, e agora vamos aos preços agrícolas, né? Soja, milho, aí os preços andaram se movimentando essa semana. Vamos às cotações. Mercado Agrícola, oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O milho, quarenta e nove reais a saca em Londrina, cinquenta e dois reais em Ponta Grossa. A soja, cento e vinte e dois reais a saca em Cascavel e Maringá, cento e trinta e dois reais em Curitiba. O trigo, setenta e cinco reais a saca em Londrina, setenta e seis reais em Cascavel. E a tonelada da raiz de mandioca, quatrocentos e setenta e cinco reais em Paranavaí. Quatrocentos e sessenta e quatro reais na região de Moarama. Depois do intervalo, a segunda reportagem da série Cooperativismo, celebrando a força da união em prol do bem comum. Ainda hoje no Sabor da Terra, a receita do bolo Tentação. Estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora vamos mostrar o segundo episódio da série sobre cooperativismo que estamos apresentando aqui no RIC Rural. Hoje, a história da industrialização da cooperativa Coamo de Campo Mourão e como a transformação dos produtos que saem do campo revertem em dividendos aos cooperados. Acompanhe. Cooperativismo, celebrando a força da união em prol do bem comum. Oferecimento Coamo. A vida é a gente que transforma. A Coamo, considerada a maior cooperativa do agronegócio da América Latina, teve uma trajetória impressionante no que diz respeito à industrialização dos produtos originados de seus cooperados. Desde o seu início, a cooperativa passou por um notável crescimento em seu parque industrial, acompanhando a evolução e demanda do mercado. No início de suas atividades, a Coamo tinha um parque industrial modesto, voltado principalmente para o beneficiamento de grãos como trigo, soja e milho. Com o passar dos anos e o aumento da produção de seus cooperados, a cooperativa investiu na expansão e modernização de suas instalações industriais, incorporando tecnologias avançadas para o processamento e armazenamento de grãos. Além disso, a Coamo diversificou sua atuação industrial, agregando unidades de processamento de óleos vegetais, fábricas de fertilizantes e indústrias de alimentos. Essa diversificação permitiu à cooperativa agregar valor à produção de seus associados e ampliar sua atuação em diferentes segmentos do agronegócio. Ao longo das décadas, a Coamo expandiu significativamente seu parque industrial, incorporando tecnologias de ponta e ampliando sua capacidade produtiva para atender não apenas a demanda nacional, mas também para exportação. A busca constante por eficiência operacional e qualidade colocou a Coamo em uma posição de destaque no cenário agroindustrial latino-americano. Cooperativas como a Coamo desempenham um papel fundamental na comercialização da produção de seus cooperados, sendo efetivas para garantir que os produtores rurais tenham acesso a mercados competitivos, tanto a nível nacional quanto internacional. Ela consegue atingir mercados que a gente não consegue, ela consegue fazer negociação de preço de compra de insumos num volume que extrapola completamente o que o produtor faz. Essas são as vantagens do cooperativismo, né? Todo mundo se associa e tem benefício em relação ao volume. Primeiro, preço. A gente tem essa capacidade de negociar melhor com as empresas, comprar mais barato. Temos volume para vender, então também conseguimos vender bem, exportação, vários negócios que a gente não acessaria. E a facilidade, né? Nós estamos aqui no entreposto, aqui tem tudo. Preciso comprar peça, preciso comprar insumos, é só chegar aqui que está a pronta entrega. É meu, né? É do cooperado. Então a gente tem que tratar isso aqui como nosso. Eu tenho isso aqui como meu. Então eu cuido, falo bem e procuro aumentar minha participação aqui porque eu faço parte desse negócio. A segurança proporcionada pela atuação das cooperativas também é um fator relevante. Ao centralizar a comercialização e as operações logísticas, as cooperativas oferecem aos seus associados maior previsibilidade e estabilidade nas transações comerciais, reduzindo os riscos referentes ao mercado agrícola. Acessar mercado é muito importante. Quando é um agricultor de forma individual, ele consegue acessar o mercado na cidade em que ele está atuando. E aí ele vai vender para um intermediário, que vai repassar isso aí para uma outra indústria, que vai repassar isso aí para uma trading. E cada etapa dessa é alguém que está tendo um negócio. Quando ele está junto numa cooperativa, ele consegue ter uma escala para percorrer todo esse caminho sozinho. Então tudo isso aí fica como um ganho dele. E esses movimentos de acessar ou um mercado diferente, ou através de um produto diferente, traz a ele acesso ao mercado, liquidez, melhores preços. E ele não conseguiria isso de forma individual. Então o grande benefício que a gente vê do sistema cooperativo é isso. dá a ele um tamanho de um grande ator no mercado. Os quase 31.700 cooperados da Cuamo entregaram na cooperativa em 2023 9.960.000 toneladas de produtos que geraram 2.230.000.000 de dólares em exportações com uma receita de 30.300.000.000 de reais no ano passado. Números que começaram a ser construídos há quase 5 décadas com a compra de um pequeno moinho de trigo na cidade de Campo Mourão e que de lá para cá contou com a visão, liderança e empreendedorismo de Haroldo Galassini que resumiu essa história assim para a gente. Nós iniciamos a Cuamo em 70. Em 75 eu assumi a presidência, com o falecimento do nosso primeiro presidente, o Fioravante João Ferro. E aí compramos o primeiro moinho de trigo para industrializar o trigo porque o trigo chegou um pouco antes da soja, né? E aí começamos a fazer farinha, bem lá no centro da cidade. E depois a coisa não parou mais. Aí em 81 já entrou uma indústria de esmagamento de soja, né? Que aí já invasando óleo refinado, gordura, depois vem a margarina, enfim. Aí industrializamos também o café. Então eu acho que a gente tem esse objetivo com essa visão de que uma cooperativa que não tem indústria, ela é uma grande cerealista, recebe produto e comercializa mercado interno e externo. Mas a nossa visão desde o início foi industrializar o produto, agregar valor para o cooperado. E isso nós agregamos até o final. Hoje nós temos o produto Cuamo distribuído em todo o Brasil, praticamente em toda a América Latina e também em alguns países da Europa. E para garantir todo esse abastecimento no mercado interno e externo, outras unidades industriais da Cuamo foram construídas no Mato Grosso do Sul e no Porto de Paranaguá. A Cuamo também tem indústrias em Dourados, que é um município do estado do Mato Grosso do Sul, onde lá nós possuímos duas indústrias, uma de processamento de soja e uma de refinaria de óleo. E Paranaguá. Em Paranaguá nós temos uma outra unidade que processa soja também. Nesse ano devemos totalizar em torno de 50 milhões de sacas de soja. Isso representa em torno de 50% de tudo que o Cuamo recebe de soja. E mais a verticalização desse processamento gera mais um milhão de toneladas de alimentos que vai para a mesa do consumidor final. Isso representa tudo o que o cooperado espera em termos de resultado do seu negócio, que é valorizar mais o produto, agregar valor ao seu produto original, que são as matérias-primas que ele produz. E a cooperativa não para de investir. A fábrica de rações já é uma realidade e vem aí a usina de etanol de milho. Muitos investimentos, Sérgio. É a história da cooperativa, né? Sempre buscando a melhor infraestrutura para atender o cooperado. Nós queremos oferecer para o cooperado não o negócio simples de uma cerealista, ou seja, comercializadora de grãos. Nós queremos oferecer para o cooperado outras alternativas de mercado. E o que vem de novidade? Bom, nós estamos aqui na nossa indústria de rações, que entrou em operação no final do ano passado. Já era um sonho antigo, termos a nossa própria indústria de rações. E agora, aqui ao lado, nós vamos ter a indústria de etanol de milho. É uma grande indústria, talvez em área de ocupação, a maior indústria desse parque industrial. Uma indústria que vai possibilitar a nossa, definitivamente, a nossa verticalização no milho. Ela vai consumir 20% de todo o milho que a Coamo recebe hoje. Cooperativismo, celebrando a força da união em prol do bem comum. Oferecimento Coamo. A vida é a gente que transforma. Bom, gente, no domingo que vem, nós vamos mostrar os reflexos na economia, no comércio e nas pessoas que uma cooperativa provoca nos municípios e regiões onde ela está instalada. Não perca. Bom, e vamos aos preços da carne no Paraná. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bripineus. A marca do Brasil. O suíno, 7 reais o quilo em Apucarana, 7 reais e 40 centavos o quilo do suíno em Maringá. Vaca gorda, 205 reais a Arroba em Londrina, 200 reais em Umoarama. E o boi gordo, 230 reais a Arroba em Londrina, 220 reais em Cascavel. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos com a receita do Bolo Tentação, no Sabor da Terra. E agora, Sabor da Terra. Bom, gente, estamos aqui para mais uma receita especial nesse domingo. O Cleverton está aqui, vai preparar para a gente. Tudo que o Cleverton faz é muito bom, né, gente? Agora, imagina um bolo que se chama Tentação. É isso aí. E essa é a nossa receita de hoje, tá? É um bolo diferente, tá? Mas chama a atenção o modo que ele é preparado. Primeiro, nós vamos preparar um creme, que vai nesse bolo, né? Que vai no bolo também. Depois, nós vamos fazer a massa do bolo, tá? Tudo passo a passo, para você aí de casa conseguir fazer também. Aqui nós temos leite, né? Um litro de leite, quase um litro. 750 ml que nós temos. Tá. Aí, aqui, uma lata de leite condensado, três gemas e o amido de milho das Aere. Nós vamos utilizar nessa receita o amido de milho e vamos utilizar também... O coco ralado das Aere, tá bom? O leite, né, se tem 750 ml, que a pessoa vai fazer, mas por que 750? Porque os 250 tá na massa. Tá na massa do bolo, tá bom? Primeiro passo, a gente colocar o leite condensado e o amido de milho dos Aere. Então, vamos lá. E agora, vamos colocar três colheres do nosso amido de milho. E acrescentar nossas três gemas. Mistura bem. Isso. Que é melhor você dissolver ela no leite condensado do que já com leite, que daí ela demora mais. E no caso aí, você colocou o ovo, a gema inteira, não tem problema o gosto? Não, porque o... vai o coco, a massa do bolo, as coisas todas, ele ajuda a tirar o cheiro. Vamos colocar o leite. Pode pôr tudo ou os povos? Pode pôr tudo. E agora, vamos pro fogo. Aquele engrossou, a gente cozinha mais dois, três minutinhos e já tá pronto. Aí, a gente vai desligar o fogo e reservar ele. Enquanto isso, a gente vai bater o bolo. Bom, gente, então nós já fizemos o creme, né? Já engrossou, já tá ali esperando. Já untamos a forma, ó, com manteiga e farinha. E agora, nós vamos bater o bolo no liquidificador, a massa do bolo no liquidificador. Isso. Certo? O que que vai primeiro, Cléber? Primeiro, vamos pôr os ovos, o óleo. Três ovos. Isso. O leite, o açúcar. Leite, açúcar. Tem o fermento em pó. Vamos lá, então? Primeiro passo, a gente vai acrescentar os nossos ovos. Três. Três ovos inteiros. Vamos colocar o óleo. Meio copo de óleo. O açúcar. Uma xícara de açúcar, 250 gramas, mais ou menos, né? O leite. Que tal os 250 ml? Restante do litro. E vamos bater. Agora, vamos continuar batendo e acrescentando a farinha aos poucos. Agora, vamos acrescentar nosso fermento químico e misturar. Agora, vamos acrescentar nossa massa. Toda ela aqui dentro. Vamos espalhar ela. E agora, vamos acrescentar o creme, ainda quente, por cima. E agora, vamos acrescentar uma lata de leite condensado. Espalhando bem, né? É. E agora, vamos acrescentar 100 gramas de coco ralado. Em cima do leite condensado. Em cima do leite condensado. Meu Deus do céu. É uma tentação mesmo, né? É. Vai jus o nome do bolo. Agora, o nosso bolo está pronto e vamos levar para o forno. Quanto tempo? Vai variar muito de forno. É de 45 minutos a 50, depende muito do forno da cada um. Então, tá bom. Gente, olha que coisa linda. Isso aqui vai ficar uma delícia. Fica. Então, vamos lá. Forno pré-aquecido. Isso. É de 45 minutos a 50 minutos. Olha só, a massa, o creme e por cima o coco e o leite condensado. O coco e o leite condensado, que dá uma crocância. Que delícia, Cléberton. Meu Deus do céu. Com um doce, né? Uma sobremesa. Uma bola de creme com ele quente. Maravilhosa, maravilhosa. Nossa. Que receita boa. Boa e simples, né? Muito gostoso. Nossa, delicioso. As camadas aqui, ó. Muito bom. Cléberton, obrigada. Obrigado a vocês, Rosinha. Espero que você de casa também tenha gostado. Eu adorei. Amém. Que bom. Uma tentação mesmo, não é verdade? Olha, lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural, você encontra no nosso canal no YouTube, youtube.com barra RIC Rural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E segue a gente também nos nossos Instagrams, do RIC Rural e Sérgio e Rose. Bom, gente, o programa de hoje passou rápido, né? Muitos assuntos interessantes e importantes para você, produtor rural, né? Nós estamos aqui de olho, né, Sérgio? Pois é, sempre levando boas informações, procurando trazer coisas que vocês gostem e a gente também. Com informações importantes, nós vamos ficando por aqui e para você um bom domingo. A todos uma boa semana de trabalho no campo e não se esqueça, domingo às 9 da manhã nós estaremos aqui de novo. Não perde o programa não. Até lá. Tchau, gente. Tchau, gente.